Fala aí galera, estamos de volta com mais outro vídeo aqui pra vocês Nesse vídeo galera, vamos apenas mostrar o skin do Samurai rapidinho pra vocês Em Monster Hunter World, que vem na edição Digital Deluxe E várias pessoas tem me perguntado se vale a pena comprar essa versão Porque em dólar ela é uns 30 ou 40 dólares a mais do que a versão original E vem alguns itens e algumas coisas que no jogo original não vem Mas na verdade, na minha opinião, não vale a pena galera Porque vem esse skin de Samurai, que na verdade é só um skin, não é uma armadura Então você não tem bônus de status Você pode ver aí que a armadura mesmo é a Origin Ou a armadura de origem que vem em todas as versões do jogo Não faz diferença na armadura em si que você está equipado É apenas um skin Então na verdade eu acho que não vale a pena Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que equipa esse skin Porque teve muitas pessoas que estavam com dúvida como é que equipava e aonde pegava a skin Porque você não está com ela automaticamente guardada no seu baú Então vamos lá, quando você chegar nessa parte do jogo Que você chega a cidade a primeira vez, a Aster a primeira vez Você vai ter seu próprio quarto Que é essa área aqui da cidade O seu palico vai ficar ali no canto E aqui do lado esquerdo tem outro Esse branquinho você vai vir falar com ele E aqui você pode ir na área de treinamento Pra você aprender a usar as armas diferentes que tem no jogo Ou você escolhe essa segunda opção E aqui você tem todos os itens que foi dado E que veio com a edição Digital Deluxe E também com a edição normal Você apenas vai escolher o que você quiser aqui Apertar o X pra confirmar E esse item ou essa peça específica vai para o seu baú No meu caso eu já escolhi tudo Então não posso escolher mais nada Aí o que vai acontecer Quando ela ir para o baú Você vai vir aqui E em vez de ir para a opção de mudar equipamento Porque aqui você pode ver que eu ainda tenho a armadura de origem equipada Em vez de ir para essa opção Você vai descer aqui onde está escrito muda aparência E você vai na segunda opção que é mudar a aparência da armadura E aqui você vai escolher mudar todas as peças Que é Change All E do lado direito aqui está o Samurai Você pode mudar as cores da peça Do 7 aí Ou você pode mudar as cores das peças individuais Como o capacete Os braços, as pernas Aí quando você quiser a cor Já tiver a cor escolhida Você confirma E outra vez E aí você desce aqui no Finish Para terminar E é isso aí galera Vamos dar mais outra olhada Nesse skin aqui do lado de fora Para vocês terem uma ideia Total como ele parece Mas na minha opinião galera Eu acho que não vale a pena Porque esse skin não faz diferença Com seus stats Não te dá boost de dano Ou de defesa Ou nenhum É Aumentar Não aumenta o stat De nenhum perk Ou Defesa ou dano elemental Mas é isso aí galera Está aí O skin Do Samurai Bem legal Não sei se vale a pena Mas eu sei que O skin é bem legal Parece bem massa Não vejo Muitos outros players Com esse skin equipado Não sei se é porque A galera já está com vários Sets diferentes de armadura Mas Está aí o skin E é isso aí galera Vou estar trazendo Bem mais vídeos De Monster Hunter World Aí no canal Também com vídeos de Anthem Dos Destiny 2 E vários outros jogos Se vocês quiserem Seguir o canal aí Para ter todas as notícias Quando eu fizer o upload Aperto o botãozinho aí Para se inscrever no canal E também não se esqueça De apertar o sininho Para você receber Uma notificação No momento que os vídeos For Uploaded aí no canal Também não esqueçam De passar lá na página Do Louco por Game 1 Lá no Facebook Onde a gente Sempre está fazendo uploads De várias notícias De vários jogos Mas é isso aí galera Eu agradeço a todos vocês Por estar seguindo o canal Dando like Compartilhando os vídeos Seguindo Não só o canal de Facebook Ou o canal de YouTube Mas também o canal de Twitch Mas é isso aí galera Agradeço a vocês Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau